Fala liderança de todo o Brasil, eu estou muito entusiasmado, acabei de chegar aqui em um dos centros de distribuição do Rio Grande do Norte, Natal. Isso mesmo, um, dois, porque aqui em Natal, só para atender a rede daqui do Rio Grande do Norte, nós temos dois centros de distribuição. Um da minha velha e querida amiga Fabiana Moura e o outro centro de distribuição da minha amiga Luobana, que daqui a pouquinho estarei indo lá fazer a visita e também publicando uma filmagem. Claro, não poderia deixar de citar meu amigo Thiermann Jaume Mendes, esposo de Fabiana Moura. Você quer conhecer essa loja que é um espetáculo, a mais linda do Brasil? Vem comigo que eu quero lhe mostrar. Olha que loja bonita, grande, espaçosa, aconchegante. Nós temos aqui o balcão de atendimento aos distribuidores, com quase todos os produtos do Clube Multinível. Quase todos, porque são muitos produtos. Mas o caminhão já está na estrada, tão logo chegará mais mercadoria. Aqui nós temos o showroom dos travesseiros, coisa linda, travesseiro de excelente qualidade. Nós temos o showroom dos nossos colchões, da nossa linha Premium. Olha que espaço gourmet maravilhoso que esse casal montou. É o Espaço Gourmet CMN. É a coisa mais linda para você poder trazer o seu convidado, para você mostrar o plano e apresentar esta oportunidade de negócio que está revolucionando a vida de milhares de pessoas pelo Brasil. Isso aqui é para atender a você que acreditou no Projeto Clube Multinível. E eu vou garantir para você uma coisa agora. Tudo o que você viu até o momento é o que, Flaviano? É o que, Jao? É apenas o início de um grande sonho. Está assim de coisas boas ainda para acontecer? Pode acreditar que o melhor está por? Sim! Então faça você também um C e venha!